Até para a semana. Até para a semana. Obrigado eu sempre. Eu sempre agradeço a participação a nós. Você é sempre muito boa. Como eu disse, do outro lado éramos vistos tipo que éramos mais pessoas. Nós somos por aí. Aqui... Temos toda a gente aqui. É muito bom. O pessoal se sentia para ele é muito bom. Obrigado. Bom dia. Olha, grande. Muito obrigado. Muito obrigado. Uma semana vai ter certeza aqui. Eu vou fazer tempo para a Rota que está. Bebeza? Sim. Três semanas. Três semanas. Sim. Está pronto. Então, Barcelona tem... Sim. Ainda pedi o Lander bem fazer para o Lander. Mas no Barcelona eu tenho certeza. Valeu, galera. Boa descanso. Valeu. 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 Obrigado. Eu depois mando o dinheiro quando chegar. A casa. Também. Mas falas como fica para mandar antes. Está bem. É que é mais complicado para nós. E nós sabemos que a equipa não... Está bem. Vai ao mesmo. Depois... Se eles estão atrasados e não pagarem. Então, está a dizer, estamos... Sei lá. A equipa vem, não vem. Acredito a próxima semana se obrigar. Mas não sabe. Também. Obrigado. Obrigado. Vai falar-me. Perguns. Filipe, Filipe. Lembre-me de nós que ficamos de feira na hora de almoço do equipamento. Tem uma mensagem. Terminado. Vamos o związamento. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos. Gira. Pega. Vamos lá. Está na frente dos meus ? Não está. Vamos a牠tán. Não pegue a bola, não tem ninguém para trás. Você vê? A ver? Não tem virado. Vem, vem lá. Vamos, vamos, vamos. Vai, vai. Vamos, vamos. Baliza, baliza. Está bem, está bem, está bem. Vamos chamar de coletina. Não tem procturado? Parece que não. Não tem procturado. Não tem procturado. Não tem procturado. Não, 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 não. Ah, espera aí. Espera aí. Vai para não lavar a bola. Sim, é o meu. Sim. Faz isso. Onde ele não sabe o clássico. Não, só pode ser. Vai, vai. Você está na bola? Ah, está aqui. Morra o paralho! Ah! É claro. Você agora sai do meio. Não sobe, deixa o outro paralho. Não tem procturado. Não tem procturado. Não tem procturado. Solta! Vou ler que se ela traga em si, como até agora, se não vai falhar, se não faço, já vou levantar mais. Deixa ele. Não, não, não. Tenta aí, porra, não será? Calma, calma. 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 Inseguro. Calma, calma. 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 Obrigado. 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 1 Segue tudo homem, segue tudo Sim, sim, sim Sim homem, só segue Bora, bora Vai, vai, vai Sim, Sátio, sim, Sátio Vai, vai, vai Ó, ó, Sátio, caralho, porra, Sátio, ó É isso, caralho Vai trabalhar, ó Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai gerar sozinho, porra Sim Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai 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 Se inscreva em nosso canal! É... Olha! Vira daí, então! Vira daí, já! É o do lado! É, é, é! É, é, é! É, vai, vai! Vai, vai! Vem, vai, vai! Vem, vai, vai! É porra! É o meu irmão! É isso aí, é isso aí! É isso aí! É isso aí! É porra! Trabalha o jogo, pá! É, é! Oi! É, ué! Vem, já lombrando! Vem! 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 Sai, seu! Sai, seu! Culega tá progredindo a filha atrás aqui, assim! Culega tá embora! Vem! 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 Não vai sair, não vai sair sem profita. Não vai sair, não vai sair, não vai sair. Não vai sair, não vai sair, não vai sair. Não vai sair, não vai sair, não vai sair. Não vai sair, não vai sair, não vai sair. Não vai sair, não vai sair, não vai sair. Não vai sair, não vai sair. Não vai sair, não vai sair, não vai sair. 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 Não vai sair, não vai sair, não vai sair. 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 Não vai sair, não vai sair, não vai sair. Luta já! Corre! Corre! Semana! Vem cá jogar pelo contrário! Aqui! Joga desse lado! Você é nosso coração hoje! Duas bolas! Duas bolas! Vem cá jogar! Vem cá! Tô aqui! Vamos! 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 Por isso eu te confio com ele, mona! Vem cá! Bicicleta! Tá bom! Tá bom! Marcação! Homem! Procura homem! É homem, 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 homem! Olha esta dançante atuação! Não! Pai, ele já está na área! Não! Pai, ele já está na área! Pai, ele já está na área! Sim, homem! Vai jogar médio! Não vai jogar com a onda! Ele é que vai jogar médio! Ei, não lhe pega! Não precisa lhe pegar! Se o branco você lhe pega, só cai a casa na área! Dá no homem! Dá no homem! É homem, ele vem buscar por lá, porra! Vai tudo! A Fé de defesa! É uma defesa, porra! Ôi! A Fé de defesa! É uma defesa, porra! Não faze isso! Não faze isso! Vixe que bolo que o mestre mostrou a ser camisa d'eau! . Não faze isso! Ta saindo! A Fé de defesa! A Fé de defesa! Não corre aqui, entra, você chutar! Ê, para cima dele! Eles vão bater muito centro hoje! Ê, Caetano! Mata! É boa, garoto! Ê, caralho, o quê? Não lhe pega, não lhe pega! Não lhe pega! O cenário é a bosta, não lhe pega! Nossa, aí, aí! Pô, vamos com a bola, até o... Ê, uê, vai tudo! Vai, garoto! Tá super! Ê, uê! Ê, uê! Ê, uê! Chuta aqui, caralho! Não bater centro de novo! Eles vão bater muito centro hoje! É aqui! Vem pra bola! Aí, vamos jogar! Vem pra onde? Já são dois do play! Lá pra bola! Lá pra bola! É jogar! É jogar! É jogar com atitude! É jogar com atitude! Vamos! Vai defender ele e olha na cara! Homem é homem, pô! Aí, o futebol é pra homem, não é pra bailar ele! É! Larga, Sancho! É lá! Sim, mano! Sim! Cara! Sim! Vamos! Já morre onde saiu, caralho! Descobre! Tome! Sente o seu, seu. Não, não tem nada! Não, não tem nada! Não, não tem nada! Não, não tem nada! Não tem o texto, o meu emagrafa! Por favor! Não tem o preço do lugar! Toque com eles! Toque com eles! Olha o que tem vila! Vem aqui! Olha esse! Boa já! Goleza! Goleza! Bomba! Ei! Vamo, vamo! Ele tá bem, ele tá bem. Tá bem, mas ele vai perder. Ei, ei! Nada, joga, joga! Seu juiz, seu juiz! Seu juiz já pepou! Homem, 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 homem! Este é o fio! Oi, Celestino! Antes de fazer isso... Avisa do goleiro! Vamos lá! Ei, ei! Ei, ei! Ei, ei! Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! Ei! Ei, ei! Oi, meu amigo, meu amigo! Que gola, Celestino! Então, Cristian, por favor, é o E. Oriente. É teu. É teu. Ei, vai te colocado, Monsenhor. Você é tipo um I. Que rumo a Barrio prometeu o Indivente. Nunca foi. Quando lavar, é sem direito. Calma ainda. Vamos colocar, Monsenhor. Focha. É meu búho, se já vai lá. Eu deixo meu búho, tomamos ele. Vamos. Vamos. Iổ, não podemos tirar o doceiro. Ã, ê! Tire essa bol, tire essa bol. Tire essa bol, rapaz! É tá isso? Vá, calma, ê. Hey! Levanta, levanta, levanta. Eh, e vai, tem aí. Vai, vai, tis aí. E общa bomba! Olvouiggers à Abolidade! Onde sai o Sancho? Olha a nossa! Ei! Ele bate no posto! Ele bateu no central! Não, se ele bate no posto... Bateu no posto e bateu no central... Ah, é o Sancho. Mas bateu alguém agora é impossível... Minha senhora! É assim! Não inventa! Minha senhora! Você vai inventar! Ei! Ei! Oh, quebra! Cēlècizu, Cēlècizu! Tiet, tiet... Tiet, tiet, tiet! Tiet, tiet! Tiet! Tiet, tiet! Tiet, tiet, tiet! Tiet! Quem não tem procura, quem não tem homem procura. Olha no roche, tá jogando com dois para o esquerdo. Olha lá Samen, olha lá Samen. Acabou!